Música Pessoal, aqui é pra ver o nível do óleo, tá? Então aqui é a máquina Tá aqui, a mini retro Você abriu aqui em cima, né? Coloca a chave aqui e abriu Aí você vai ter acesso aqui ao nível do óleo Tá? Do motor Filtro de ar Aqui é pra completar, né? O óleo Motor é um Perkins, tá? Motor inglês mesmo, da JCB Perkins E lá embaixo É pra completar o nível do óleo hidráulico, né? E aqui na frente fica Os radiadores aí Do hidráulico E do líquido de arrefecimento Pessoal, aqui ó O nível do óleo hidráulico Dessa máquina Ela fica aqui embaixo, tá? Ali o nível do óleo hidráulico Então ali, na hora de fazer a inspeção, né? Você tá sabendo aí na mini retro JCB Ela fica aqui atrás, na parte de baixo Tá? Essa é a 1CX, né? Aí no Brasil tem a 1CX A 3CX e a 4CX, né? Que são as máquinas grandes já, né? Já tem farol de iluminação, né? Traseiro Dianteiro Aqui você consegue travar As patonas, né? Pra não abaixar aí durante o transporte Aqui é o tanque Do óleo Diesel, né? Aqui é o tanque do óleo diesel Acho que do pé aqui Pelo menos você vai aqui E você continua aqui, né? Bom Aqui é a trava de segurança, né? Você tira aqui E coloca aqui no cilindro Pra não ter o risco do braço descer Quando tiver manutenção Pessoal, vou fazer um vídeo aqui pra vocês É... Da mini carregadeira Mini retroescavadeira, né? Da JCB, tá? Então aqui embaixo Liga o ar-condicionado, né? Aqui a velocidade E aqui a temperatura, tá? Aqui Do lado direito, né? Tá sentado aqui no banco Do lado direito A chave de ignição Bozina Tá? Aqui é a bateria, né? Filtro de ar Se tiver obstruído, sujo, né? Aqui a pressão do óleo do motor Aqui A temperatura do líquido de arrefecimento Bateria Filtro de ar Pressão do óleo do motor Líquido de arrefecimento A temperatura Pressão A temperatura do óleo Da transmissão Aqui é o orímetro, né? Freio de estacionamento Aqui é o auxiliar, né? Aqui é o giroflex Farol Limpador de para-brisa Tá? Aqui é pra girar o banco Ó Vai lá e pra cá Essa alavanca aqui, né? Tá? E aqui é o joystick De comando da máquina Tá? Aqui sobe a concha Desce a concha Fecha a concha Abre a concha Né? Ó, com a samba dianteira Tá? E aqui é pra abrir e fechar É... A concha, né? Ela abre no meio Tá? Aqui é o botão pra Frente Ré Esquerda e direita Né? Então o comando aqui é igual Da mini carregadeira Tá? Da Caterpillar Por exemplo New Holland Tem esse mesmo comando aqui, né? Pra andar de um lado E aqui é a concha Tá? E aí se você virar aqui, ó Virou o banco Tá? Aí você tem As funções aqui Da lança e do braço, né? Comando é da JCB, né? Essa máquina é uma JCB Tá? Aqui as duas patolas E aqui é pra você apertar Aí você puxa pra trás Pra afastar a máquina pra trás Você cavou aqui, né? Cavou Aí você Em vez de virar o banco, né? Você aperta esse botão E puxa pra trás Aí a máquina vai Vai pra frente, tá? Aqui embaixo tem a trava Ali embaixo é a trava É... Da lança, tá? E aqui é o acelerador Manual Então você vai ligar a chave aqui Você vai acelerar a máquina, né? Tá? E aqui você vai fazer o patolamento Vai descer as patolas Aqui você fez o patolamento A mão esquerda, ó Abaixa a lança Puxando, recolhe a lança Tá? Esquerda Faz o giro pra esquerda E direita Faz o giro pra direita Aqui você abre a concha E fecha a concha pra esquerda Pra frente Você estica o braço E pra trás Você recolhe o braço Tá? Recolhe Estica Recolhe Abre Fecha Aqui você gira Tá? Esses são os comandos da mini Mini retroescavadeira E aquela trava ali Você puxa aqui, né? É manual, tá? Pra destravar ali É... A lança de escavação Do equipamento, né? Você tem que puxar aqui, ó Até ela vir no máximo Aí você com a mão Você Você trava ali, ó Aí travou a lança lá De profundidade Dá pra destravar Você puxa pra trás aqui E destrava aqui com a mão Aí tá destravado, tá? E pra despatolar Puxa pra trás Aí desacelera aqui, né? E vira o banco Então aqui, pessoal Esses são os comandos, né? Aqui pra abrir e fechar a porta Tá? Então aqui não tem nada, né? Aqui tá acostumado com a mini carregadeira aí Aqui não tem nada E aqui é retrátil, né? Esse para-brisa Ele... Ele abre aqui em cima, né? Você aperta os dois lados aqui E ele abre e fecha a cabine Ok, pessoal? Então esses são os comandos Vou mostrar aqui a frente pra vocês, ó No chão aqui só tem o pedal do acelerador, né? Tá? Ou você pode também acelerar aqui atrás Então aqui, ó Você sobe Ó, puxou pra trás Sobe Tá? Pra frente Abaixa Pra trás sobe Igual da mini carregadeira Retro Pá carregadeira Mesmo comando, ó Pra direita Abre Pra esquerda Fecha Tá? E aqui você tem Como você abrir e fechar, ó Esse botão aqui, ó Olha lá Ele abre E despeja O material Se você ter que abrir a concha, ó Agora eu vou fechar, ó Então nesse botão fecha, ó Tá? Apertei aqui Aí ela faz o fechamento Da caçamba, tá? Pessoal E aqui, ó Essa trava aqui é do hidráulico Pra você É uma trava, na verdade Pra você soltar o braço Pra ele ir pra esquerda e direita Vou mostrar aqui Faz aí agora Você destravou ali, ó Aquela trava Você consegue Desviar isso aqui pra lá e pra cá, né? Então você puxou aqui com a concha no chão, ó Ela tem que vir pra cá, ó Tá vendo? Ela tava na beirada Ela começa a vir pra cá Ou se você empurrar Aí ela vai pra lá Olha lá, tá vendo? Então você consegue ajustar aqui Pra você cavar, por exemplo Perto do muro aqui Agora ele voltou lá pro canto Pra poder guardar A máquina É só soltar aquela trava lá Aí põe ela no canto E aí? Pra guardar Aí agora é só Aí recolhida Ela fica dessa maneira Aí ela tem que tá patolada Você faz o patolamento Destrava lá Pra você poder ajustar O braço, né? Na onde você queira que ele fique Aí, agora foi até o final, né? Então ela tava aqui no meio Pra trabalhar E agora a gente pode guardar ela Com o braço assim E recolher Deixa ela mais compacta, né? Pra passar no lugar e apertar Aí tem a trava Puxa a calma aí Puxou? Bate dedo E tem que abrir o vidro E tem que abrir o operador, né? Bom, pessoal Ela fica assim, ó Pra você transitar, né? Em algum lugar apertado, né? Quando não Você pode deixar ela no meio mesmo Tá? Ou se você for querer cavar É... Próximo de um muro aqui, ó Tá bem perto do muro, né? Você deixar ela nessa posição aqui Você faz a valeta Próximo do... Do muro aí Por exemplo, tá? Pessoal, não deixa de se inscrever Em nosso canal Movicarga Treinamentos Aqui de Sumaré São Paulo Comenta aí nos vídeos O que você tá achando Se você quer ver alguma máquina aí Diferente Né? Qual cidade que você está E compartilha com os amigos aí Os vídeos que vai nos ajudar bastante Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí E aí Tchau 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 Tchau